Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim, já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, encerramento positivo para a soja, não foram ganhos muito significativos não, em torno aí de 4, 5 pontos nos primeiros vencimentos, mas ainda assim um fechamento positivo depois de uma semana, pelo menos um finalzinho de semana complicado na semana anterior. O que tem de novidade? Alguns fatores que a gente precisa pesar, até que ponto esses fatores são importantes aí na precificação da soja, temos uma greve iniciando lá na Argentina, temos a questão da oferta nos Estados Unidos com a evolução do plantio, Brasil, enfim, o clima americano, vamos falar também de demanda, enfim, tudo que está relacionado à questão de formação de preços da soja. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está lá o Vlamir, direto lá da Brandalize Consult, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. O mercado começando a semana de forma positiva, mas teve bastante oscilação hoje ao longo do dia, né, Vlamir? Como é que a gente pode entender esse mercado e principalmente as novidades que vão aparecendo aí? Hoje teve essa história da Argentina, né? Até que ponto isso pode ser um fator de impulsionamento de preços aí? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje tivemos vários fatores, né? Hoje o mercado, ele trabalhou, como a gente comenta, né? O mercado de serrote, né? Foi pra cima, pra baixo, vinha e subia 10 pontos, 12 pontos, depois caía e... Chegou no final aí com 1 a 4 pontos de alta na maioria das posições. Tendo vários fatores influenciando. Vamos dizer, começando. Primeiro que a semana passada teve vários dias de quedas. Quedas pequenas não foram caindo, né? Então, ele veio, começo de semana, com uma expectativa de uma pequena correção técnica. E hoje nós começamos o dia com forte liquidação de trigo, né? Trigo tinha subido bastante nos tragões anteriores. E o pessoal realizou lucros no trigo. E daí, realizando lucros no trigo, eles se reposicionavam pela manhã na soja. Comprando soja e a soja subindo. Depois andaram liquidando a soja, o mercado recuou e saiu, na sequência, a notícia da greve dos trabalhadores das indústrias, né? De esmagadores ali da Argentina, né? A Argentina certamente vai ter muitas greves esse ano, né? Porque o novo governo, ele tá jogando pesado aí pra tentar deixar a economia da Argentina saudável, efetivamente, né? Governo saudável. Isso ele já conseguiu aí, nesse começo de ano, trazer já um superávit. Então, o resultado efetivo do plano do governo, ele tá sendo positivo. Mas o trabalhador, ele reclama, né? Ele não quer pagar imposto de arana sobre salário. Ele tem mil e uma reclamação por lá, né? Então, isso pesou também. A greve sempre pesa um pouco, mas ela tem um efeito curto, né? Ela tem um efeito do período da greve. Porque assim que se normalizar a greve encerrar, o mercado vai correr pra tentar recuperar os atrasos, entregar com navios que ficaram atrasados, vai voltar a esmagar todo o vapor. A Argentina é o maior exportador mundial do Parelo e provavelmente vai continuar. Então, aqui a gente ficou à ponta. No caso de uma greve, desse caso da Argentina, ele seria mais um voo de galinha, né? Ele tem um período pra terminar. Ele não é um fundamento efetivo, que é aquele fundamento que vai dizer assim, olha, ele vai limitar a oferta, vai reduzir safra, a produção, ou vai tirar, vai aumentar a demanda. Porque daqui a pouco nós vamos ter o relatório das lavouras americanas. Esse é um fundamento forte, né? Se o plantio tá vindo acelerado, no ritmo acima da média, ou dentro de níveis recorde, como os produtores americanos apontam que está, nós vamos ver a safra dos Estados Unidos começando a ser colhida em setembro. E aí nós vamos ter oferta cedo por lá. Então, isso é um fundamento e é um fundamento que tem um peso negativo nas próximas pregões. Então, hoje foi um dia positivo, mas em cima de fatores curtos. Desse fator aí, no caso, o principal agora de tarde foi a questão da Argentina, mas ele não tem um apelo aí de continuidade. Ele pode continuar um, dois, três dias, mas já, já, já ele perde forças e aí o mercado liquido. E às vezes cai muito mais do que subiu, né? Quando ele voltar aí ao normal, né? Finalizar essa greve. O problema na Argentina é o farelo. O farelo que valorizou e acabou puxando o grão, né, Vlamir? Exatamente. A Argentina é o maior exportador mundial de farelo. Normalmente ela é a primeira. E com a greve nas indústrias esmagadoras da Argentina, certamente o mercado teme aí que os embarques, a exportação comece a atrasar, principalmente a atrasar. Isso trouxe um fator novo lá em Chicago, mas é um fator que tem validade, né, Alex? Ele tem um período de validade curto, normalmente. Muito bem. Vlamir, passado esse susto da greve na Argentina, então, o fator que pesa é o plantio nos Estados Unidos. A evolução do plantio e a qualidade das lavouras por lá. Exatamente. Esse é um fundamento forte e de uma durabilidade maior, né? Enquanto estiver andando, tudo bem. Houve chuvas nesse final de semana em grande parte das regiões produtoras. Condição de umidade boa, plantio acelerado, isso tem um peso, e é um peso negativo, né, Alex? É um peso que tem uma força maior do que apenas uma greve aí, que mais cedo ou mais tarde ela vai se encerrar, né? Agora, ainda é certo para falar de viés, então, para a soja, Valerio? Precisa ter a confirmação de bom andamento do plantio lá? Essa confirmação a gente vai ter daqui a pouco, cinco horas da tarde, certo? É, exatamente. Então, isso vai pesar. Por enquanto, não temos esse viés aí, que nem hoje o mercado trabalhou com alta, mas não é um viés de alta. Ele vai depender muito do número que o Uda trouxer agora à tarde, né? Se vier com um número forte de plantio, certamente o mercado acaba liquidando e realizando lucro em cima desses pequenos ganhos de hoje. E o pregão de amanhã pode ser até negativo. E se o plantio que o Uda trouxer via dentro das expectativas, que é um plantio andando em ritmo acelerado, mas não tão forte, ele vai ter um peso mínimo, mas não vai ser negativo. E aí o mercado amanhã acaba sendo meio neutro, ainda olhando para a questão da greve da Argentina, mas o viés do momento não é nem um viés efetivamente de baixa e nem um viés de alta. Se a gente pegasse assim, não, mas só tem uma opção, ou é um viés de alta ou de baixa. Então, se a gente olhar como veio nos últimos dias e como foi essa última semana nos Estados Unidos, por enquanto, o viés mesmo sendo um dia de fechamento de alta é um viés de leve baixa. Vlamir, Brasil, o que a gente pode esperar e entender as movimentações aqui no Brasil? Olha, Alex, ainda temos um bom volume de soja nos campos gaúchos, temos quase um quarto da sarro para colher lá, tem chuvas atrapalhando, tem produtor que vai ter que correr para não ter perdas de produtividade, é bem provável que a sarro gaúcha fique um pouco abaixo das expectativas, devido a essas chuvas e provavelmente vai ter perdas, mas o mercado está se acomodando, né, Alex? É final de safra, nós estamos aí com talvez 95% da safra colhida, já nacional, e o mercado hoje já começou a semana com queda nos balcões ao produtor, mercado de porto hoje acabou trabalhando até R$ 1,00 abaixo do que estava na sexta-feira, grande parte dos níveis de balcão aí já hoje estava cerca de R$ 2,00 abaixo do que estava na semana passada, então é um sinal de que o mercado agora com o dólar mais frágil, que nem o dólar também estava operando calmo, ele aparentemente, os picos de cotações aconteceram nas últimas duas semanas, quando você negociou muita soja, e agora numa semana de feriadão o comprador está tirando o pé, né, já está acelerando um pouco, e o mercado acomodando com leve viés de baixa no mercado nacional, né? O próprio dólar não está ajudando mais, né, Vlamir? É, o dólar perdeu forças, então isso acaba atrapalhando aí o movimento e as cotações da soja também. É, ô, Vlamir, e prêmios, como é que estão os prêmios? Perderam força também? Não, nos prêmios eles estão tentando se manter, né, Alex? Hoje os prêmios estavam muito parecidos com sexta-feira, sem grandes alterações, senão nós teríamos mais pressão de baixa, né, porque dólar em queda, Chicago andou dos dois lados, hora em baixa, hora em alta, perdendo fôlego, nós tivemos prêmios, vamos dizer assim, vai fechando o dia próximo da estabilidade, e é por isso que a queda nas cotações médias, aí está perto de um real em relação à sexta-feira, basicamente mais atrelada, efetivamente, ao dólar, de ser mais fraco, e a expectativa do comprador é que o mercado caia mais, então ele acabou ajustando um pouquinho para baixo as cotações. O que a gente pode entender desse mercado, Vlamir? O que vem pela frente aí? Olha, Alex, em função de que nesse momento nós temos aí cerca de 78 milhões de toneladas de soja negociada, mas ainda existem 70 milhões para serem negociadas, que é um grande volume dessa safra, e nós temos mais ou menos 6 milhões e meio a 7 milhões de toneladas da safra do ano passado, que ainda o produtor, principalmente do sul, ainda não negociou, ele vem segurando, então nós temos muita soja para negociar, isso o que acontece ali? Isso dá uma tranquilidade para o comprador da indústria nacional trabalhar com estoques mínimos, sem cargar estoque para não cargar custos, ele dá uma tranquilidade para o próprio exportador, que tem posição para embarcar lá para agosto, é tempo que pode comprar mais tarde, porque se a safra americana andar bem, nós vamos ter um viés de baixa lá em Chicago, então isso pode pressionar o mercado, que hoje está acima de 11,50, 11,60, acima, ele perdeu os 11,50 que é o suporte, e passar o suporte a ser 11 dólares, então a safra americana andando bem, com o clima e plantio nas próximas semanas, nós poderemos ter um viés de leve e baixa, porque não é uma debandada de baixa, mas é um viés de leve e baixa em Chicago, e a gente perder talvez 30, 50 pontos nesse período, isso vai afetar o mercado interno também, aí automaticamente as cotações melhores do ano estão passando, e o produtor vai ter que enfrentar o mercado mais ofertado à frente, principalmente agora em maio ainda tem muita dívida do produtor para quitar, e o produtor vem para vender muita coisa, e como a maioria dos navios programados para maio já estão cobertos, não há uma necessidade do exportador vir agressivo ao mercado, dá para ver que os prêmios acalmaram, ele vai ter que vender soja para embarque, talvez no final de junho, julho, agosto, e vai ser momentos aí que da posição mais confortável nesse momento para frente, a gente fica na mão do próprio comprador, ou do exportador, do que do produtor, que ainda vai ter que fazer muito caixa e tem muito para vender, se a gente comparar, Alex, o que a gente tem hoje, mais de 70 milhões de toneladas para negociar, o normal em anos típicos da soja, é a gente ter nesse momento, mais ou menos 55, 60 milhões de toneladas de soja para negociar, que seria aí no começo de maio, mas termos aí mais de 90 milhões de toneladas já negociadas até o final de abril, proporcionalmente à safra que a gente está aí no campo, então isso seria um fato normal, que daí quando vai avançando no meio do ano, e vai passando para o segundo semestre, que seria a entre safra, o volume de soja disponível seria menor, e aí nós teríamos aquele descasamento, alguns momentos, sabe que descasa, Chicago está trabalhando num nível, mas como a indústria precisa da soja para fazer farelo, óleo, biodiesel, ela vem para o mercado e acaba pagando mais do que vale na exportação, e aí ocorre essa condição, mas isso ocorre quando a gente está com a comercialização normal, e a gente tem menos para vender no segundo semestre, como hoje nós vendemos um volume menor do que a média, e ainda tem muita soja, talvez no segundo semestre o mercado fique mais ofertado, e acabe tirando essa condição de descasamento, de cotação, de pagar mais no interno do que a exportação, Alex, isso pode acontecer em função do volume ainda, que ainda tem para negociar. Mas os negócios travaram, Vlamir, depois que mudou esse preço aí, você falou da semana passada e retrasado de bons volumes vendidos, essa semana começou mais travadão, dá para dizer isso? Exatamente, nós tivemos, se a gente comparar as últimas duas semanas, cerca de 10 milhões de toneladas negociadas nas últimas duas semanas. Hoje, pelo que a gente conversou com o pessoal do mercado aí, hoje eles apontam aí que não há 300, 400 mil toneladas foram negociadas, quando normal, para um período de virada de mês de abril para maio, ainda seria perto de um milhão de toneladas diárias. Hoje, alguns falam que não foi mais que 300, outros apontam que mais perto de 400, ou seja, ele ficou praticamente na metade, ou menos da metade, que seria um dia normal aí, de um final de abril, né, que é um período que se negocia muito a soja, tradicionalmente. É, né. Bom, temos que esperar para ver então, é importante essa avaliação que o Vlamir trouxe, deixar a soja para o segundo semestre, na quantidade, no volume que a gente tem hoje, pode ser aí perigoso em função de não ter aquela concorrência tradicional, aquela disputa tradicional pelo grão por parte das indústrias. Com oferta maior, as indústrias ficam mais tranquilas para comprar e, portanto, não tem disputa, não tem aumento de preço, né, Vlamir? É, exatamente. Quando a gente tem um excesso do grão disponível na mão do consumidor e na mão do exportador, ele vai trabalhar na tranquilidade sem pressionar, né, né? Sempre vai ter gente querendo vender, vai sempre vai ter produtor precisando de dinheiro, vai vendendo. Mas com o excesso de produto aí, ainda no mercado interno, isso acaba acalmando, né, a agressividade de comprar, formar estoque da indústria, de comprar muito antecipado aí, pelo exportador. Pode ser que nós tenhamos um mercado mais frouxo aí na sequência, né? Boa. Muito bem, Vlamir Brandaliz, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tem agenda para essa semana aí, Vlamir, para divulgar? Essa semana nós vamos estar lá na sexta-feira, nós vamos na quinta, já na sexta-feira nós temos um grande evento em Palmeiras de Goiás, seu Alex. Vamos lá, pessoal de Palmeiras de Goiás, vamos estar lá fazendo um grande evento lá com o pessoal da Sementes Agrosséries. Vamos bater um papo sobre mídia, sobre soja. Esperamos vocês lá. Boa. Fica aí o convite então para quem estiver lá na região, vai lá conferir o bate-papo com o Vlamir Brandaliz e trocar uma ideia com o Vlamir, enfim, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado, volte sempre. É isso aí, Alex. Boa semana a todos. Grande abraço aí. Abraço para você, até a próxima. Está aí, Vlamir Brandaliz, Brandaliz e consulte em um dia de volatilidade e oscilação lá na Bolsa de Chicago, mas sem grandes alterações nos preços, de um a quatro pontos nos principais vencimentos. O mercado olhou aí para a greve na Argentina, olhou para a preocupação com a demanda em relação, com a oferta, desculpe, em relação ao farelo de soja, mas no final das contas contabilizou que essa questão de greve, na opinião do Vlamir, é uma questão de solução aparentemente rápida e acaba sendo mais um voo de galinha do que propriamente uma tendência de alta. Para o Vlamir a tendência ainda é negativa, principalmente quando a gente tiver a certeza do relatório que vai ser divulgado daqui a pouco, por volta das cinco da tarde, de que a safra nos Estados Unidos está evoluindo bem, que as condições das lavouras são boas por lá. Pelo menos essa é a impressão que os produtores têm passado aí para o mercado. Vamos ver se o USDA confirma essa informação. E você fica de olho aqui no Notícias Agrícolas, porque a partir das cinco horas tem a divulgação desse relatório. Combinado? Deixa eu passar os preços para vocês, preços lá na Bolsa de Chicago, finalização do dia de hoje. A gente tem a soja para maio fechando a US$11,60 por bushel, alta de 1 ponto mais 25. Para julho, US$11,82, alta de 4 pontos mais 75. Para agosto, US$11,85, subindo 4 pontos e meio. Para setembro, US$11,75 por bushel, alta também de 4 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o trigo. Aliás, o milho. Vamos para o milho. O milho para maio fechou com queda. Queda pequena, 0,75 a US$4,39 por bushel. A mesma queda para julho, que fechou a US$4,49 por bushel. Para setembro, US$4,58 por bushel. Perdeu meio ponto no setembro. E o dezembro, também perdendo 0,75 a US$4,72 por bushel. Esses são os números do milho. A gente tem o trigo. Agora sim, o mercado do trigo perdendo bastante hoje. 13 pontos de queda no vencimento maio. US$5,90 por bushel. Quase 14 pontos de queda no julho, que fechou a US$6,08. Setembro, US$6,29 por bushel, perdendo 12 pontos mais 25. E o dezembro, US$6,55 por bushel, queda de 10 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.